Aqui no estádio do Canindé Vamos ver Eduardo, vamos ver É preocupante a situação da portuguesa Mas é esperando Primeiras movimentações, olha pela esquerda o Caio Cruzamento na área Tinha uma equipe líder Bate bola no campo de defesa Do Nacional Olha a bola no campo de defesa Acabou dando bombeira A zaga da portuguesa Na tentativa, parou, brecou Tentou o cruzamento, Felipe, todo o Brasil Aqui partida 0x0 4 minutos deste que é O primeiro tempo de jogo Campo de defesa Este é o Jonatas Paulista Levantou a cabeça, toca novamente Para ele, o garotão que é o Mota Mota deixa para o Garuti Garuti volta ali na zaga Vai tocando bola, o time da portuguesa Estamos no primeiro tempo, 9 minutos Olha a bola pela esquerda Cruzamento Defende Rafael Uma boa defesa Tira a zaga da portuguesa de qualquer maneira Da equipe da portuguesa, do ataque pela direita É boa, a bola pode pintar na hora Paga, arroja 5 minutos, Felipe O jogo começa no segundo tempo como terminou o primeiro A portuguesa partindo para cima O Nassi depois sim Do Nacional ainda E você junto com a gente Olha o Nassi Na entrada da área Tira de qualquer maneira Tentando pressionar para um erro do adversário Um erro do Nacional E o Matheus Lucentinho Tentativa da portuguesa mais uma vez Este é o Hudson Ih, o Hudson tocou errado Deu contra-golpe para a equipe do Nacional Nem precisa ficar atento na competição 9 pontos A portuguesa encostando E o Nacional ainda tem muita vida difícil pela frente aí Assim como a portuguesa Só que aí é o que eu te falei Se acompanhando o futebol maior Junto com a gente Acompanhe tudo sobre os clubes do estado de São Paulo Torça junto Entre no site Bola aqui pela direita Ainda não deu para ver Não, tocou errado Caio Mendes Caio Mendes tomou o cair O futebol maior Junto com a gente Olha a bola na área Mais um aviso na tentativa do Rafael Mais um desentendimento É, eles colocam o uniforme azul Aí uma faixa branca Aí coloca a numeração Outra oportunidade Naná vem para o jogo Portuguesa jogando com dois jogadores de beirada Vem para aquele tradicional 4-2-1 É um jogador articulado Do Taubaté Bem recuado aqui no começo de jogo Do Carlinhos Que mesmo com a camisa 11 Ele fica aqui Beleza, maravilha Você acompanhando o futebol Mas acho que vai voltar sim já Olha o Rodriguinho Está apertando a saída de bola Da equipe da portuguesa E aí vai tocando Jonatas recebe mais uma vez O Taubaté fez o gol Fez o gol de pênalti E aqui Agora Vai tentar se defender mais E sair na boa Nos contra-ataques Para pegar a portuguesa E fazer o segundo gol Olha aí A equipe do Taubaté Mais uma vez Está desguarnecida A zaga consegue Joga bem o Taubaté Aqui no final do primeiro tempo Além de defender bem Ele consegue Atentar alguma coisa Nos seus contra-golpes Beleza, maravilha Não sentou até agora Está aí para você Você acompanhando o futebol Maior Primeiras movimentações Ela precisa produzir pelas beiradas Para servir o Tauan Que é bom ali dentro da área Para fazer gols Beleza, maravilha Correu por ali Ele traz com ele A marcação do time adversário Então ele tem que ficar ali Para tentar os zagueiros Do Taubaté Não saírem muito Porque senão o Taubaté Vim para cima da portuguesa Também estou gostando Da movimentação Tira a zaga da equipe da portuguesa Ela cai ainda Para a equipe do Taubaté Que vai brigando E vencendo por 1x0 Acompanhe tudo Sobre os clubes do estado Mas ia acontecer O mesmo problema Com o Dogão Então é o Hugo Número 4 Que entrou e saiu O O número Também ele falou Parece Olha a bola ali Na confusão Na área Pode pintar o gol Da portuguesa Acabou tirando a zaga Vai batendo bola A equipe do Taubaté Tentou fazer a ligação direta Com a jogada E aí Sobe o Garotão Mota Tem mais mudanças Nesses novos contratados Porque a portuguesa Faz uma má partida Hoje aqui em Osasca Então campo Só que aqui não acontece nada Portuguesa não articula No meio Não articula pelas beiradas E o Taubaté Marca bem Ganha o tempo No segundo É o jogo é terrível O jogo realmente Não é bom Estamos com 39 minutos Do segundo tempo Branquinho No primeiro tempo Fiz 1 a 0 E foi só até aqui O 3 Está aqui na nossa escalação Está como camisa número 3 Ele não veio com a 3 Entendeu o jogo Ele veio aqui com a 4 Rafael Castro Ele já estava em campo Mas não estava com a camisa 4 Rafael Castro Confirmado Confirmado 5 minutos Rossano Campos Dá tempo Rossano? Não dá tempo Só na vontade Se isso acontecer Beleza Maravilha Um forte abraço A todos Em Taubaté O burro da central Vai vencendo Até que não sofreu Partido 1 a 0 Para a equipe do Taubaté Olha o último Algumas mudanças Até que importantes Na sua equipe Começando pela sua zaga O Léo e o Patrick Foram sacados do time Entraram então O Guilherme Garuti O Henrique Mota Na lateral esquerda Que vinha jogando Fala pela direita Vem descendo Mais uma vez a jogada E o ato da partida E muito por gol da portuguesa Portuguesa melhor No começo do jogo E resultado justo Para quem até agora Tentou fazer os gols Menos pela camisa É o atacante E a entrada desse 15 O Altair no Corinthians O Altair ele deve vir Para o meio campo Essa bola na área Não adianta Tem que colocar a bola no chão Articular E com velocidade Ele tenta alguma coisa Aqui nos contra-ataques Em cima da portuguesa Olha o time do E aí estava impedida A ação do Corinthians Ali pela esquerda Né Felipe A portuguesa está muito segura Muito organizada E não sofre No seu setor defensivo Olha a bola pela A direita Ali para a equipe Da Bem aqui no primeiro tempo Bola pela direita Vem descendo a equipe Do Corinthians Quando tentava Por ali o Rodrigo Estamos com 3 minutos Deste que é O primeiro tempo de jogo Vem descendo a equipe Da portuguesa Tentou fazer a ligação Tem ali o Luiz Thiago O corintiano O Corinthians começa A jogar um pouco mais Tentar criar um pouco mais Aqui no segundo tempo Este Rossano Campos Juntou com a gente Na transmissão Expo lateral A equipe do Corinthians Aperta agora Nós estamos com Basicamente 6 minutos Da equipe do Corinthians Mais uma vez Com o Dias Dias aqui Tem um Tave recebe O tosso aí Para todos Você sabe quem está Acompanhando a gente hoje? Quem é? O treinador da portuguesa Wendel de Freitas Do Sub-20 Está mandando um grande abraço Para você Falou que é teu fã Tentar organizar esse time Junto com o Gurgel É um jogador que pega a bola Muito bem marcado E não consegue mais articular Como fez no primeiro tempo Portuguesa precisa Dessa boa saída de bola Para tentar E a FPF TV FPF TV O canal oficial Do futebol paulista Para você Para a equipe do Corinthians Tentando fazer a ligação Com o ataque Olha a equipe corintiana Meteu o cabeção na bola Tentou Foi interceptada Bem Um pouco perigoso Ficando ali Para a equipe Do Corinthians Que vem descendo E aí é desarmada Agora sim De forma definitiva Poxa meu Cai ainda Para a equipe do Corinthians Que desce pela direita Vai pintar o cruzamento Tava ali o Gabriel Silva Não Olha a bola pela direita Da equipe corintiana No cruzamento Na área Sobe a zaga Tira Fica ainda com Fez um bom campeonato Lá O Matheus Odeugs Ficou louco Houve uma agressão Ali em cima do Graxa Boa aqui Pela direita O Odisson Desceu Em cara A marcação Foi desce E a portuguesa fez o gol E no gol corintiano Mesma coisa Não foi uma jogada construída Um bate e rebate E o Corinthians Se empatou o jogo E o time da portuguesa Sai jogando Tenta se Reconchance